Bom dia, vamos agradecer a Câmara Municipal através do vereador Dutti pelo convite. Bom, na realidade, eu vou explanar o objetivo do nosso projeto, da nossa intenção em dotar o município de Calcaia de um atrativo turístico cultural que é necessário. Para vocês terem ideia, pessoal, nós somos, o Ceará é o Estado, é o que exporta mais castanho de caju no Brasil. E nós não temos até hoje um museu ou um equipamento cultural que conte a história do caju, da caju cultura para os visitantes. Já procurei vários municípios. Dos 184 municípios, nós temos cerca de 60 municípios que trabalham a caju cultura. 60. Dentro desses 60, eu já procurei quase todos. E até agora não tive retorno de nenhum deles, positivamente. Eu tenho aqui já o início de contato com o pessoal de Calcaia, de Fortaleza, e o município mãe do caju, que é o município de Pacajus. Pasmem, até o município mãe da caju cultura ainda não acordou para esse grande filão de mercado. E é filão de mercado e de empregabilidade, geração de emprego e renda para a comunidade. Porque caju não é só a castanha não. Caju é o artesanato, as artes plásticas você pode fazer com a temática do caju. É a culinária. Só para vocês terem ideia, do caju, da fibra do caju, você pode fazer mais de 200 pratos. Quem diz isso não sou eu, não. É o maior caju cultor do mundo, que chama-se Jaime Tomás de Aquino, o dono da Sione. Aqui tem a sua empresa aqui na Misterral, um dos maiores caju cultores do mundo. Quer dizer, dentro dessa política, a gente que faz parte de um ONG, de uma organização não governamental, chamada Caminhos de Iracema, há três anos, vem tentando trabalhar esse projeto de viabilização da criação do verdadeiro Museu do Caju. Na realidade é uma labuta, é uma luta, porque tem seus custos. Aí o que eu fiz? Eu cedi a minha propriedade, que fica ali na Grande Jurema, no Parque Guadalajara, para que a gente pudesse iniciar esse projeto. Então, há três anos a gente vem caminhando, ou melhor, caminhando não, como é que se diz, joelho, né? Engateando, para que a gente pudesse implantar esse projeto. Na realidade, pessoal, a gente implantando esse projeto, a gente traria um outro atrativo para o município de Calcaia. Eu, como turismólogo formado na área de turismo, eu não consigo ver o município de Calcaia só trabalhando a região do Cumbuco, achando que Cumbuco vai ser a salvação de Calcaia, e que não é. Cumbuco é um dos atrativos. Você tem que explorar as serras, o sertão e o litoral, senão você não vai dar, o turismo não vai chegar até a comunidade. Aí, pessoal, a gente vai estar brincando de fazer turismo. Então, para fazer turismo, a gente tem que colocar o turista para visitar as fazendas, os sítios que nós temos aqui espalhados em Calcaia, fazer o turismo rural, o ecoturismo da Serra aqui da Conceição e de outras serras.